E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em discurso na solenidade de abertura do ano judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, cobrou respeito às decisões judiciais. Ela declarou que é inadmissível desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual, disse ela, fora do direito, não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal. Impossível discordar de afirmações tão óbvias, mas faltou dizer uma coisinha. Para ser integralmente respeitado, o judiciário precisa se portar de maneira respeitável. Esse debate é de grande pertinência, pois o nosso amigo Supremo, por vezes, adota um comportamento de risco, com forte tendência à autodesmoralização. Os ministros do Supremo insultam-se em público. Um deles julga casos de amigos, os outros fingem não ver. Há duas turmas, uma prende, outra solta. A segurança jurídica vai para o beleléu. A primeira instância condena corruptos. O Supremo os protege. Se pune, de raro em raro, transfere ao Legislativo a prerrogativa de perdoar. Carmen Lúcia não disse, mas quando pediu respeito, referia-se a Lula, que esperneia contra o 3 a 0 do TRF4. Para o PT só são legítimas as decisões favoráveis, o resto é golpe. No momento, o petismo acha antidemocrático prender Lula. Exige a revisão da regra sobre o encarceramento após a condenação na segunda instância. Rever em função de Lula seria apequenar o Supremo, já disse Carmen Lúcia. Mas há colegas da ministra querendo reanalisar um tema que já foi objeto de três julgamentos. Um, dois, três julgamentos. Parte do Supremo ainda não se deu conta de que a roleta russa também é uma modalidade de suicídio. Boa noite.